Gente, quase que eu não vejo Quase, quase Mas a Neide, ela pediu dois Brincos E eu tô passando mal Nossa, eu tô passando muito mal Duas horas da manhã agora É, teve mais uma encomenda Então agora é oito Oi, oi meus amores Tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é muito legal Pois vocês vão passar comigo uma noite Eu deixei pra fazer agora a noite Até porque por ser domingo, né gente Hoje eu saí, nem quase fiquei em casa Cheguei em casa bem tarde Então eu deixei pra fazer todo o meu trabalho agora à noite Pra amanhã eu levar tudo no correio, tá? A gente tem bastante encomenda pra fazer Como tá tendo frete grátis da Shopee Tem bastante pedido tipo de 10, 12 reais, sabe? Porque daí ganha frete grátis Então se você não sabe dessa novidade A Shopee tá com frete acima de 10 reais grátis Eu estou com muito frio, gente Juro pra vocês Nossa, eu tô até tentando criar coragem Pra mim tirar a coberta Mas eu acho que eu não vou tirar não Acho que eu vou fazer assim mesmo Mas enfim, amores A gente vai acompanhar os pedidos De quem fez O que pediram e tudo mais Só que antes eu queria pedir a ajuda de vocês Pra ir deixando o like Pra ir se inscrevendo aqui nesse canal E também pra ir ativando o sininho de notificação Pra você que tá aí desse lado da tela Não perder nenhum vídeo quando eu postar Ok? Eu também tenho dois Instagrams Caso vocês queiram seguir Que tá aqui na tela E eu tenho certeza que vocês querem seguir Então me sigam, gente Me sigam porque lá eu posto muita coisa legal Tô no vídeo da Barbie Que é a minha loja O Instagram da minha loja Quanto ao meu pessoal Porque eu posto minha vida Pra quem gosta de saber Eu tenho sete pedidos pra enviar Eu já fiz dois, gente Porque eu não sabia que eu ia ter mais cinco Então eu deixei pronto na sexta-feira Pra me levar na segunda Só que aí longo de sábado e domingo Eu tive mais cinco Aí eu deixei dois prontos, tá vendo? Vou falar pra vocês de quem são já É o primeiro Que eu deixei pronto Tayana Karim de Oliveira Ela é de Santa Catarina E da cidade de São José Ah, eu achei muito lindo o pedido dela Que ela pediu uma pulseira borboleta Com uma pulseira nuvem Ela pediu uma dessa E também pediu uma dessa, ó Aí o próximo foi da Lívia Araújo Ferraz Que ela é da Bahia A cidade é Cândido Salles Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas eu acho que é Cândido Não sei Gente, o pedido azul foi a mesma coisa A única coisa que a Lívia pediu a mais Foi a pulseira e estrelas que brilham no escuro, sabe? Gente, eu tô morrendo de sono, meu Deus Ó Que são essas daqui Bom, gente Então agora vamos lá produzir Bom, gente Separei já aqui as coisas que eu vou precisar Pra fazer essas encomendas E já deixei pronto também o fio Porque a gente vai fazer a primeira Olha, a primeira É da... Ai, gente, eu não consigo ver o nome Porque assim, deixa eu explicar Eu ia imprimir minhas etiquetas Mas o computador do meu irmão não tá em casa Eu imprimo com ele Ó, eu vou falar o nome Que tá aqui Que eu vou conseguir ler Mas vai ter alguns que não tem nome, tá? Esse daqui tá da Ivana Ivana Pereira, tá? Ela é de São Paulo, São Paulo mesmo E ela pediu Um colar choque cristal Vou mostrar pra vocês o que ela pediu Colar choque cristal azul Pulseira borboleta E a pulseira sel, tá vendo? Primeiro eu vou produzir as pulseiras Porque eu acho que é mais rápido, né? Então vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Bom, gente, agora que eu já fiz as duas pulseiras, olha, ficou lindas, eu vou produzir o colar cristal. Então, vamos lá. Ó, gente, finalizei o colar também. Então, o pedido da Ivana tá pronto, tá vendo? São as três coisas. Eu vou deixando aqui no cantinho, tá, gente? Conforme eu for pedido. E aí é isso, né? Porque eu não tenho como colocar na embalagem, porque eu tenho medo de confundir porque eu não imprimi a etiqueta de vinho. Agora, então, a gente vai para o próximo, que é da Neide. Tá como Neide, tá, gente? Tem alguns que tem nome, mas tem outros que não tem. Ela é de Tai... Taiuva. Taiuva? Taiuva? Acho que é Taiuva. Taiuva, São Paulo. Olha que legal. Ela pediu, vou mostrar pra vocês. Ó. Peraí que eu copiei o link. Aqui, ó. Ela pediu, ó, uma pulseira borboleta e um brinco borboleta, gente. Que bonitinho. Bom, então vamos lá produzir o pedido da Neide. Tchau, tchau, tchau. Gente, finalizei o pedido dela. E olha só que lindo que ficou, gente. Ela pegou combinando, né? Porque ambos são de borboletas. Olha que lindo. Bom, vou deixar ele aqui no canto, então. E agora a gente vai para o próximo. Gente, quase que eu não vejo. Quase. Quase. Mas a Neide, ela pediu dois. Brinco borboleta, dois. Gente, eu quase que não vejo. Eu estranhei. Porque na hora que eu estava revisando, eu ouvi três pedidos. Mas eu falei, mas só tem dois. É isso aqui, gente, ó. Eu vou fazer mais um e já volto. Pronto, gente. Ó, já produzi, ó. Os dois brincos de borboleta dela e a pulseira, tá? Bom, gente. Eu realmente ia fazer esse vídeo um domingo à noite. Só que acontece que agora eu vou ter que transformar ele num vídeo de quatro horas. Tipo, do nada, no meio do vídeo. Primeiro, porque eu não tenho uma miçanga aqui. Definitivamente, gente, eu não tenho nenhuma. Vou até mostrar, ó. Agora, para eu notar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, que é a pulseira da sorte. Eu não tenho nenhuma, gente. Ó, essa daqui, tá vendo? Que já está até esgotada, ó. Essa. Eu vou ter que comprar. Então, daí vocês vão comigo amanhã. E a segunda coisa, gente, é que eu estou passando mal. Nossa, eu estou passando muito mal. Duas horas da manhã agora. Ai, nossa. Duas horas da manhã. E, tipo, não dá, entendeu? Eu não vou insistir numa coisa. Eu queria, gente. Eu queria muito deixar tudo pronto. Eu só deixava o verde, a pulseirinha verde. Que das minhas saquinhas, acabou para amanhã. Só que eu não vou conseguir, gente. Eu estou com cólica. Eu estou com a cabeça doendo. Eu estou com tudo. Eu estou com o corpo doendo. Por outra idade de bicicleta hoje, sabe? Então, tipo, nossa, a gente não dá de verdade. Então, amanhã eu volto com vocês. Provavelmente eu vou estar bem melhor, né? E o vídeo que era para ser uma coisa, acabou se eu sou uma em outra. Que é 24 horas. E é isso, gente. Eu estou daqui a pouquinho. Oi, gente. Voltei. Já é outro dia. Estou com cara de sono. Mas eu já estou bem. Eu almocei, já levantei. Já faz um tempinho. Agora é meio dia e cinquenta e quatro. Vamos terminar, aliás, de fazer. Só que tem uma coisa. Teve mais uma encomenda. Então, agora é oito. Deixei uma pronta também já. Enquanto eu almoçava, eu aproveitei e deixei uma pronta. Para ver se ia dar o colar. Esse daqui, ó. Blue Star é o coisa. Enfim, eu vou mostrar para vocês detalhadamente. Vou ir lá pegar o computador da minha irmã para mim estar imprimindo. As encomendas, tá vendo? E a gente vai começar a fazer isso agora. Ó, gente. Quando eu imprimi em massa, ele fica assim, ó. Deixa eu descer aqui. Ó, tá vendo? Ele fica todo junto, tá vendo? Aí é isso. Vamos lá. Bom, gente. Todas as etiquetas de envio já estão geradas. Agora eu vou organizar elas nos saquinhos. Para daí eu ir colocando os pedidos assim e ver o que tem que fazer ainda. E é isso. Bom, amores. O que eu vou fazer? Vou recortar todas as etiquetas. Colar nos saquinhos. Daí a gente vai organizar tudo, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, já separei tudo. Aí agora eu vou começar a embalar os que já estão prontos, né? Não são todos que estão prontos, mas a gente vai embalar os que estão. É, eu vou pegar as coisas necessárias. Vamos começar a embalar então o pedido da Neide, que já está pronto. A gente fez ontem, no caso, para vocês. No comecinho do vídeo aí. Ela pediu uma pulseira borboleta, que foi essa, né? E os dois brincos. Ok, então vamos lá começar a embalar. Tchau. 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 Gente, eu não vou fechar ainda. Porque eu tenho que imprimir a tag de cuidados, né? Então daí, depois que estiver tudo pronto, eu vou indo fazendo isso. Eu vou fazendo isso ali, né? Agora eu vou ver quais é os que já estão prontos também. Já vou embalar, tá? E vocês acompanham aí. Tchau. 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 fora do estoque, mas eu já vou colocar de novo, tá, gente? É que eu tenho que comprar mais brinco. Enfim, agora, vou imprimir as tags, vou deixar essas aqui no saquinho e aí a gente vai recortando as tags, colocando já em todos. Bom, gente, ó, como vocês viram, eu imprimi três. Já pra não ter que ficar imprimindo sempre, toda vez, né? Aí eu imprimi três. Vou recortar uma e vocês vão acompanhar. Bom, amores, como vocês viram, eu já recortei. Agora vou encaixar tudo bonitinho e vou embalar todas. Então vamos lá. Bom, gente, vocês viram que tá tudo pronto, ó. Coloquei um look aqui pra mim no correio. Ó, coloquei na sacola do Maravilhas do Lar. Tô indo levar no correio, tô esperando o Ederson chegar pra me levar. Bom, gente, já fui no correio, levei as encomendas e passei a comprar algumas coisas que eu mostrei pra vocês aí, mais ou menos, né? É um pouquinho da loja só. E aí agora eu vou fazer um no próximo vídeo aí mostrando essas comprinhas que eu fiz que estão aqui, ó. E é isso, gente, ó. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.